Pronto, tá chegando mercadoria nova hein, se quiserem ficar por aqui, aguardar, dar uma volta e voltar aqui E já já vai chegar mercadoria nova hein Fala aí galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao Candy and Toys Store Jogo de simulação de loja de balas e brinquedos Senhoras e senhores, escuta bem o que eu vou falar pra vocês Este jogo está sendo feito por dois meninos, meninos palestinos, tá Eu tô tentando divulgar o trabalho deles, quando eu entrei no Discord e conversei com eles Os caras são muito gente boa, então dá aquela força, o jogo vai lançar em breve, ainda não tem data Eles me deram a exclusividade mundial, presta atenção, mundial pra mostrar pra vocês o jogo Então aproveita, faz o que é tu deixar aquele like, se inscreva no canal E vamos que vamos galera, lembrando que tem meu canal de simulação Está na descrição que tá saindo jogo de simulação todos os dias ali, fechou? Então vamos lá, novo jogo, tá vendo que tem até em português hein galera Jogo muito bem feito, eu fiz um teste rápido Ó, bem-vindos ao simulador de loja de doces e brinquedos Comece com uma pequena loja, receba as mercadorias e organize-as nas prateleiras Defina seus preços com inteligência pra alcançar os maiores lucros Com o tempo, com sua gestão inteligente, você poderá desenvolver e decorar sua loja Tornando-se o melhor vendedor de doces e brinquedos, divirta-se Muito bom Vamos lá galera, a gente tá na nossa casinha Tá, os projetos mais, em breve vai ter sistema de dia e noite Vai ter muita coisa nova que eles vão adicionar no jogo Ele vai lançar o acesso antecipado, igual a maioria dos jogos Essa aqui é a nossa loja Igual a maioria dos games de simulação que estão lançando hoje em dia Mas enfim, eu queria muito ajudar eles Então bota, esse jogo vai tá na descrição o link dele Bota na sua lista de desejos quando lançar, você compra aí Deve ser um preço bem baratinho, certo? Então vamos lá galera Aqui a gente tem que peça mercadoria pelo computador Então vamos lá, mercadoria Vamos pegar uma maçã vermelha E um brinquedo redondo Temos 200 dólares aqui, vocês tão vendo aqui em cima É... pegamos o brinquedo redondo Algodão doce E uma prateleira pra botar tudo isso, certo? Esse aqui tem para bolos né, mas é muito caro ainda pra nós Tem prateleira circular bonitinha, é bonitinha circular Mas depois a gente faz Galera, a gente começa Simples, aguarde segundos para a chegada do veículo de entrega O que mais que temos aqui no computador? Temos o banco, podemos fazer um empréstimo Não queremos Licenças para comprar mais pra frente Tem mais brinquedos, mais coisas aqui Nível 14, vai até nível 100 galera Nossa senhora Bastante coisa E temos contratação Está disponível na próxima atualização Está vendo? Eu falei para vocês que até nas próximas atualizações Teria mais coisas Vamos lá, já tacou Esse negócio Ah, podia ter pego de madeira Vai ficar mais bonito Quando eu fiz o teste Joguei de madeira Vou botar mais perto de mim Para eu ver o que está faltando O que não está faltando Agora vamos pegar os produtos Pegar Abrir E botar os produtos Aqui na prateleira Ele bota o preço sozinho Achei Que eles poderiam Mudar esse negócio de preço Eu vou mostrar para vocês Esse negócio de preço Não ficou muito satisfatório Não fiquei muito satisfeito Agora vou encher o saco deles Vou incomodar Vocês podem deixar também nos comentários Se tiverem alguma sugestão Que eu vou passando para eles Vamos construir esse jogo juntos Claro, no jogo deles A gente vai tentar ajudar É isso que eu quero dizer Não me entenda errado O que eu não achei esquisito Esse aqui O negócio de mexer no preço É que não dá para escrever Não dá para digitar E não dá Eu não consigo acertar 7, cara Eu não gosto de vírgulas Está vendo? Não consigo Se eu usar o teclado Ele vai muito para cá Muito para lá Então Estava 6. Sei lá o que Vamos botar 6.25 Bom Enfim Esse aqui não importa muito Porque a gente não vai ter que digitar nada Tá, galera Ó, ele fala Quanto de lucro a gente tem E é isso Tá bom Lucro de 3 Lucro de 3 Agora é só abrir a loja, né Aí já a galera começou Olá, olá Dona de casa Dona de casa Olá, olá Fãs de doces Vem aqui na minha loja Oi Oi, 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 oi Na minha loja de doces Acabou de abrir Temos maçã doce Temos algodão doce Temos balinha azul Sei lá o que Bicho o que O gato doce Só vem, só vem O jogo bonitinho Tá, galera O jogo tá bonitinho Olha esse negócio aqui O bonitinho, né A tela de fundo Oxisa Oxisa é a empresa OX OX Esse aqui, ó Esse aqui é a empresa Que faz o jogo Eles tem outro jogo de De fazenda Eu joguei até Eu ia trazer pra Pra mostrar pra vocês No simulação Só que Aparentemente Eles estão focando Nesse aqui agora Eu falei, ó Posso dar umas dicas pra vocês Porque eu joguei Aquele joguinho da fazenda Eu vi o que tava faltando O que não tava faltando Mas enfim Vamos tentar focar Nesse Nesse Candy Candy and Toys Store Certo Ih, tá acabando Tá acabando mercadoria Calma, calma Calma, calma Mais uma caixa desse aqui Mais uma caixa desse aqui Agora vamos comprar Mais desse aqui Mercadoria tá indo, galera Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Rapidinho, rapidinho Pronto, pronto Vamos lá, vamos lá Próximo Reputação tá subindo Estamos no nível 3 já, hein Interessante, galera Tô muito feliz De ter recebido A exclusividade mundial, galera Primeira Primeira vez na minha vida, galera Fala tu Então deixa bastante likes Divulga o canal aí, ô Salafradi Divulga esse vídeo Pra todo mundo Vai sair o outro Do mesmo jogo Desse jogo lá No Simulação Então Chega lá Chega lá pra ver Olá filho Cadê a mercadoria Ah, eu não pedi Eu pedi Eu não pedi Galera Oh, shit Fiquei esperando aqui Acabou a mercadoria Calma aí, meu jovem Toma Toma, toma Vamos esperar o caminho chegar Opa Chegou a mercadoria Pipip O azul também acabou, amigo Já vamos fazer outro pedido, hein Eu gosto Eu gosto do pressão automático, galera E dá pra pegar as coisas de volta Se quiser tirar Tipo, botou aqui Quer tirar? Ele tira, tá? E não Beleza Abrir Calma aí, gente Calma aí Tem mais mercadoria aí, ó Megabars aí, ó Já vou pedir mais Vou ter que pedir Caraca O meu dinheiro Não tá rendendo muito não, velho Não tá rendendo Vocês são viciados em doces, hein, cara Deixa eu pedir Mais do azul E um do gato O gato parece engraçado Depois a gente vai Ter que pedir outra prateleira, galera Opa Tudo bom? Oi, moça Tudo bem? Bom dia, bom dia Essa aí, ó Da maçã tá gostoso, hein Vai levar, não? Isso O da maçã tá legal, cara Armazenamento Ó, ficou feliz Tá chegando mais mercadoria Se quiser esperar um pouquinho Tá chegando um boneco azul E um gato Aí, ó O azulzinho aqui, ó O gatinho azul Ah, tá com a... Ah, é aí Ele tá com a bolsa da nossa loja, galera Aí, ó Tem um gato novo aqui, ó Tá bonitinho o gato Tá gostoso, hein Vai entender errado, hein Helena Vai entender errado É gato de... Doce Ah, nice 160 já, galera 160 Cadê a ampliação da loja? Deixa eu ver Deixa eu ver Minha loja Ó, decoração e tudo, véi Atualizar urso de pelúcia Nossa Opa Tá acabando mercadoria, véi Tem que chamar mais Comprar mais desse aqui Tá vendendo bem E... Qual que tá acabando? A maçã Essa aqui ainda tem Azul, né Opa Tudo bom? Desculpa a demora Mas ele tá com um negócio de árabe Na cabeça aqui É, irmão Bom Quem tá vindo com uma bolsa branca aí, galera? Que que era a bolsa branca que eu vi? Sacola branca Eu vi uma sacola branca Bora, cara O cliente tava aqui esperando, véi Tá acabando a mercadoria já, véi Aqui, ó Bolsa branca, aqui, ó Opa Chegou, chegou, chegou Qual que acabou? Isso aqui Vambora Aqueles jogos viciantes, galera Que você quer Começa a construir a sua loja E já fica viciando Querendo ver mais Calma aí Já tá chegando Já tá chegando Ah, isso aqui ainda tem Calma Calma O gato Nice Nice Cara, tá saindo muito jogo de simulação esses dias aí, véi É incrível Incrível, galera A quantidade de jogo de simulação que tá saindo Tô feliz de ter feito o canal só de simuladores Sentir o cheiro aqui vai ficar Bom É... Vou juntar um pouquinho de dinheiro Depois a gente faz a segunda prateleira E abrir mais coisas Certo Ó, tá dizendo que tô com sono Aí eu vou ter que fechar a loja Pelo dia tem que ir pra casa pra descansar Vamos lá ver Vamos lá ver Como que fica esse negócio aqui Pegou a mercadoria Não podemos expulsar a galera que já tá na loja, né Vamos lá Vamos lá Reabastecer as mercadorias Vai sobrar esse aqui É, sobrou Ó, fechar, cara Ah, interessante, galera Opa Boa noite Não tem dia e noite, galera É só horário mesmo Vamos fechar esse bagulho Vamos pra casa Dormir Descansar Acabou o dia Caraca Casarão, hein, velho Tô potre não, rapaz Ah, 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 ah Ah, é pra salvar, cara Imagina não Subir aqui Tô nível 6 já, hein Ah, cliquei de novo Acabou? Posso voltar pra minha loja Terminar, ó Tá, em desenvolvimento O sistema é dia e noite, né É fácil Eu acho que eles fazem É fácil Pode vir, pode vir Voltei pra loja Podem vir, podem vir Deixa eu ver Deixa eu ver o que a gente pode comprar Licenças, eu acho Deixa eu ver Ah, mas não temos prateleira O que adianta ter licença, né, galera Prateleira De madeira bonitinha Será que dá pra vender as outras prateleiras? Prateleira fácil dupla Criama circular Vou gastar, galera Tá nem aí Criama de madeira Cadê? Ah, tá Achei que ninguém ia vir comprar Já, já, já Já ia ficar Pistola Ninguém quer comprar de mim Por quê? Olá, tudo bem? Só isso Não falou que tava feliz? Não falou que tava triste? Opa, amigo Tudo bom? Também não falo nada Que coisa diferente Pizarra Ó, de madeira Mais bonita aí, né Ó Falei pra vocês, cara O de madeira É muito mais chique, velho De metal Parece coisa de Ó, vou botar aqui Calma Acabou alguma coisa? Não Tá Agora podemos pedir mais produtos, né Muito mais produtos Ó, vamos lá Esse aqui que não temos O do gato tá acabando Ó, esse aqui tá acabando Depois a gente compra mais uma licença, galera Pra ter mais produtos Certo, vou ver Quanto que custa uma licença Ó, é aqui Ó Nossa 249 dólares Pra ter o gato branco e Nossa Trabalhando, né Aê, galera Se liga, hein Presta atenção Presta atenção, hein Olha só Quanto dinheiro tenho? 748 Olha quanta mercadoria Tenho aqui Olha quanta mercadoria Olha clientes Entrando aí Sem parar Na minha loja Ó, vou mostrar pra vocês Agora dá pra comprar Alguma coisa, hein Trabalhei pra caramba Passei uns dois dias Ó, ó, ó Ó, ó Dinheiro, ó, dinheiro Ó, dinheiro, ó, dinheiro Vamos lá A gente pode Aumentar Ó, olha só Olha só A gente pode aumentar O nível da loja Eu acho que seria É Aumentar o tamanho dela Só que No momento Pelo que tô vendo aqui Não precisa, né, galera Eu acho que É melhor a gente comprar Produtos Licença aqui Pra vender alguns produtos Aí A gente vai pedir aqui Peraí Só um minutinho, moço Só um minutinho O rosa Dois do rosa Dois do gato Diferente E dois desse potinho Agudão doce Pronto Tá chegando Mercadoria nova, hein Se quiserem ficar por aqui Aguardar Dá uma volta E voltar aqui Já, já vai chegar Mercadoria nova, hein Tudu Prezados clientes Prezados clientes Está chegando Mercadoria nova Nunca vista Na loja Se quiserem Dar uma volta Pra casa E voltar aqui Daqui a pouco Esperamos de mercadoria Aqui É, tem que comprar Mais desse aqui O vermelho Opa Chegou, chegou Ó Já pedi Ó Os gatos Vão botar tudo aqui O gato Fica bonitinho Aqui Encaixado Eu não vou botar Todos aqui É Cadê Mercadoria nova Esse aqui Esse aqui Bonitinho Toma Aí Mais Aqui embaixo Deve vender Deve vender Esse aqui Cheiro que vai vender Cheiro que vai vender Opa Tudo bom Tudo bem Pegou Mercadoria nova Os gatos novos Que chegaram Aí Então Esse gato Eu não vou colocar Mais Esse potinho Ih Ih Galera Botei aqui Mesmo Botei Junto com o gato Quem quiser Compra Tem uma prateleira Vazia não Fih Esse aqui É coisa antiga Prateleira vazia Ó Opa 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 Chegou do gato novo Nice Gostou do gato marrom Vou botar mais um Gato marrom aqui Quiser levar Temos mais uma caixa Quiser ficar à vontade É brinquedo Ou é doce Galera Não sei nem O que é isso aqui Cara Gato Gato Mas é o que É um brinquedo Será Pelúcia Pelúcia Esse aqui Esse negócio É pelúcia Né Esse aqui Que é doce Galera Algodão doce Esse aqui Pelúcia Esse aqui É sweet shops Esse aqui Tenho certeza Que é doce Opa Algodão doce Azul E uma pelúcia Duas pelúcias Mais 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 Ah Eu tô com sono Agora que ficou bom Não tô com sono Não Não quero dormir Vai Vambora Vambora Eu tenho que ir dormir Vai levar um gato Tá faltando A maçã vermelha Tá faltando O algodão doce Rosa Vai acabar Aquela Esse aqui Tá acabando Esse aqui Tá de boa Ainda De boa O azul Tem que comprar Uma outra caixinha Mas precisa de depósito Galera Vamos lá O táxi Passante Táxi Passante Mais uma Noite Aqui Qual o contrário Do Z Z Z Vamos lá Abri a loja De novo E vamos ver Decoração Galera Vou comprar Mais decorações Pra nossa loja Temos grana Grana temos Grana temos É Aqui Minha loja Decoração Isso Inauguração Agora Véi Ficou bonitinha Ficou bonitinha Galera Tá caro Até fogo de artifício E tudo Nossa Tem atualiz 500 dólares Comprar skin Jogo Velho Meu Deus Agora 500 Próxima atualização Da Deixa eu ver O vermelho Algodão Algodão doce Azul Tá de boa Algodão doce Rosa Vou pegar Uma de cada O gato Laranja Tá acabando Peguei Peguei o azul Ou não peguei Algodão doce Azul Peguei Pedido Agora não tem mais aquele problema de não ter dinheiro Precisamos de uma prateleira nova Opa Quero ver o próximo aqui Quero ver o próximo Aqui Esse aqui De brinquedos Do crocodilo Do tubarão rosa Do sapo E do cupcake Opa Opa Desculpa Demora As vezes eu fico falando demais Eu esqueço os clientes Pipe Uh Pedi muito da vermelha Eu sou louco Foi eu que pedi Vacilão Nossa Pedi muito Acho que pedi ontem Esqueci de tirar da lista Opa Tudo bom Tá na mão Obrigado Volto sempre Olha lá O que sobrou Ah Sobrou um só Eu ia colocar lá na prateleira Mas já que sobrou só um Ih O azul Tá acabando Rapaz Tá vendendo o azul Ih Tá vendendo esse azul Esse vermelho Vai ser guardado Vermelho Tá sobrando O gato marronzinho O gato laranja Não tá vendendo muito não Vou botar aqui Pra eles verem o gatinho Certo Ah Pelúcia aí Tá de boa Ninguém tá comprando pelúcia Ah Comprando Parece que Só pra Cala minha boca Galera Cala tua boca Hum 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 Boa Levaram desse aqui Deixa eu tirar daqui Precisamos de um armazém Mas armazém sem dinheiro Pra guardar coisas Não adianta Vambora Agiliza aí Rapaz Aí galera Juntei um pouquinho mais de dinheiro Demora um pouquinho Mas acho que vou pedir Um pré-estimo Hein galera Grande quantia de dinheiro Valor 50 ação Reembolsado Todos os dias Ah Pois quando a gente junta tudo É Pedir um pré-estimo aqui Quando a gente Junta dinheiro de volta A gente pode Reembolsar na hora Eles vão pegando 50 Todo dia Então Vamos lá galera Minha loja É pra Comprar um armazém Mas acho que não precisa Porque eu não tenho dinheiro Nem pra isso É Eu vou comprar mais produtos Licença Que esse aqui Tá Comprar É Uma prateleira Vamos ver os outros modelos De prateleira Prateleira dupla face Ela é bem cara Mas acho que vale a pena É E brinquedos Vamos comprar os novos Aqui Um desse aqui Um desse aqui E Tubarão O que mais que tem São esses três Pelúcias aí É Vamos ver O empréstimo que eu fiz Eu tenho que Eu tenho que reinvestir Galera Não vou deixar Não vou deixar assim Ó Pelo menos Esse aqui Tava lá no estoque Tava lá no estoque E E agora vai poder vender Ok Vamos ver os produtos novos Prateleira nova Como que vai ficar Ó Bonitinha Prateleira Bem intuitivo Galera Tudo com mouse Essas coisas aí Giramato Já toca Já sabe como que funciona Perfeito Vamos lá Taca ali Tubarão Caraca Tubarão é pouca coisa Vé Quero dois tubarões Quatro tubarões Limão Seis limões É um sapo Seis sapos Cara Meu Deus Os clientes esperando ali Vamos O link do simulação Vai tá na descrição Vai tá no comentário fixado Pra vocês verem A continuação Eu vou fazer um vídeo mais longo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Que o link do jogo Tá na descrição do vídeo E No comentário fixado também Aproveita pra Deixar ele na White list Lista Lista de desejos Assim que lançar Você vai ser avisado Aí se gostar Do preço Você compra Fechou Muito obrigado pela presença Até o próximo vídeo Aquele abraço E seja Feliz O próximo vídeo